Pão recheado com doce de abóbora 15 gramas de fermento fresco 1 colher de sopa de açúcar 1.5 xícara de leite morno 1 colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente 2 ovos 2.5 xícaras de farinha de trigo Doce de abóbora a gosto 1 ovo para pincelar Coco ralado a gosto Em uma vasilha, misture o fermento fresco com o açúcar até obter uma mistura líquida. Acrescente o leite morno, a manteiga e os ovos. Bata em uma batedeira com o gancho para massas. Adicione a farinha aos poucos e bata até tudo ficar incorporado. Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e molde uma bola com as mãos. Cubra com um pano e deixe crescer até dobrar de tamanho. Abra a massa em uma superfície e lisa até obter um retângulo de 40 cm x 30 cm. Espalhe o doce de abóbora por cima da massa. Enrole como um rocambole. Faça o formato de um 8 com a massa e transfira para uma forma de bolo inglês. Cubra com pano e deixe crescer em um ambiente aquecido. Pince-lhe um ovo batido e polvilhe o coco ralado por cima. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos. Sirva Pão recheado com doze.